Se precisar de uma colher de café de sal, uma gema, uma xícara de farinha de trigo e 75 ml de Agora vamos colocar o sal e a gema. Vamos misturar. Colocar a água e vamos levar no fogo até formar uma massa cozida 100 ml de água é o suficiente A massa já cozinhou, então vamos esperar isso um pouquinho para a gente poder trabalhar com a massa. Vamos sovar um pouquinho a massa para misturar bem Vamos abrir a massa Três dedos de tamanho Todos Olha a quantidade, gente. Agora vamos precisar da ajuda de um garfo Vocês vão fazer isso Vamos pôr no garfo, aperta Daqui vocês vão simplesmente fazer isso Olha que bacana, gente Vamos fazer outro para vocês verem Faz isso Vamos pôr no garfo Ó E vamos enrolar É fácil, né, mamãe? Simplesmente isso Tá Tá Já terminei Olha isso, gente Deu vários Agora nós vamos levar para fritar Agora vamos fritar Olha o resultado Olha o resultado, gente Ficou simplesmente maravilhoso Espero que vocês tenham gostado E até o próximo o resultado Olha o resultado O resultado